Tornete de impressora de dinheiro. Sabe é isso, homem? É como isso, homem? E aí é o que? Ih, rapaz. Um negócio de viajando. É o ponto! Aqui na minha frente. Tem coisa aqui, né? Só plataforma aqui. Acho que ele já tem outro cara na minha frente. Só plataforma. Subi plataforma. Beleza, beleza, beleza. Não acertei nenhuma, viado. Vai então, mano. Eu acertei tudo. Aí, aí, também. Tem um olhar, né? Eu olho meu perfil. Aí tem um... É, um milhão. Vinte e vinte e nove mil. Cento e sessenta. Aí, eu não entendo. Olha o seu perfil. Eu olho. Tem um olho no perfil? Tem um olho no perfil. Aí tem um monte, né? Tem. Aí, tô apertando aquele caderninho. Acho que é um caderninho com uma luta. Ah, tô vendo. Morta. Não. O grande do novo, esteiro, padrão, lidera guio, lidera O mião Os parutas vão falar aí no chat, galera O que é que tá insano? Ai, chora, rapaz Bomba, 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 bomba Fala meu, peraí Fala, rapaz Fala, rapaz Tuco, me. Fala, rapaz Fala pra tu, fala pra tu. Deixa eu te falar. É, eu tenho. Eu acho que tem que ficar aí. Eu vou embora até o final. 4, 3, 2, 1... Nada eu vi! Um, dois, um... Obrigada! Que mais! Eu vou me encerrar. Eu vou me encerrar. Eu vou me encerrar, ok? Eu acho que eles não conseguiram conco de mim. Perdeu o moito naquela partida lá. É pra ter mirado aquelas granadas. Certeza que eu ia matar que eles ia arrombar. Granada? Granada? Na hora que você derrubou o doido ali, podia só ter pulado ali em cima. Então, se tu faz pular, você é morrido. Então, o amigo dele vai me atirar. Três, quatro. Mano, você não pega no dança. Ah, quatro veia mais... Ah, tio, o que é isso? Está gravado, está gravado. Oh, não. Imagina fazendo meme. Eu tento entregar o teu coração da morena. O moleque. Nossa. É ruim. A tuna é morena, só é loira. Não, não, não é loira. Ai, ai. Né, dai. Loidinha, né? Cache? Cache. 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 Olha aí. Cache. 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 O moleque passando aqui. Cache. Pega! 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 Eu ponho a dor a 3. Tu quer? Uma P40, mas eu vou pegar uma P50, se eu achar. Parece que eu não gosto do emulator do bicho. É demais. 3 gel, velho. Não sei nem da onde aparecer esses bichinhos. Cê é a imã de gelo. Tô com P50. Cê é congelador. Claro. Ou você prefere ser friso? O teu aqui em cima é o rapaz caralho arrematado. Vindo rápido. É. Canal Rio. Dois. Amei. Eu vou pegar duas camadas e o outro pegado. Fala. 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 Não, não. Fala. 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 E o ping ta... Pinta o que? Cinquenta e cinco. Cinquenta e dois. Cinquenta e sete. Cincento e três. Vou pegar... Sabe qual celular? Trocar o celular? Hum... Note... Note 9. Isso mesmo. Vou jogar na flaudeira. Sem querer. A gente ta travando. O roubo do que? Não dá dá não. Pô... Não Vitória, relaxa que o cargo ligado aqui é da Mirella. Ó o vinho, ó o vinho ta... ta sujo, ora. Tá limpo, tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Tá... Tá na moeda aqui. Era pra não ter pegado a tirolesa ou era pra não ter ficado em cima? Eu... Eu... Eu vi vocês ainda peguei essa tirolesa e eu peguei. É que eu subi o novo, tá na cof... É que eu culo ao sé. É que eu resolvo dirigir. É que eu estou comemor Tov reportedi. Preciso que eu carne sem poder, Qual o, claro. De uma jabra atenção. Foi tão grande, moleque. Ah alho. É que eu... Amor Eu não tenho, rapazinha. Aqui, coleta. Coleta. Coletei dois. Aqui, capa. Qualquer O que você quer? Para. O que você quer? Opa! Eu vou dar uma olhada, eu coloquei dois! Ui! Opa! Então! Opa! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.